Olá pessoal, tudo bem com você? Como que você tá aí meu caro? Tô aqui hoje pra mais uma dica de Excel. Hoje eu vou falar de remover duplicados. Mas só remover duplicados? Não. Eu vou mostrar como remover duplicados e trazer um exemplo prático para você aí. Você vai acompanhar comigo aqui. Mas antes deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Michel, responsável pelo curso de Excel Online. Você quer aprender Excel de verdade? É muito simples. Aqui na descrição www.cursodeexcelline.com Você pode fazer o curso diretamente aí da tua casa. Isso mesmo. Se você está no meu computador, acessa o curso e sempre fala diretamente comigo. Isso mesmo. Tem o WhatsApp do professor para tirar as tuas dúvidas. Assiste a aula, tira dúvida direto comigo. Bom, vamos lá? Planilha na tela. Olha a nossa planilhinha aí para falar de remover duplicados no Excel. Você vai ver que eu trouxe aqui dois exemplos práticos que a gente vai trabalhar. A gente vai mostrar isso daqui e essa outra situação. Aqui eu fiz duas colunas, a coluna B e a coluna D, onde eu vou explicar para você primeiramente a identificação de duplicados. Então, por exemplo, você tem aqui os estados, não tem? Vou selecionar. Aqui no formatação condicional, ele tem que realçar regras, não tem? E existe um cara chamado valores duplicados. Se eu clicar nesse cara, olha lá, eu posso escolher qual a cor que eu quero aqui, fazer a identificação. Em amarelo, em verde, vermelho, claro, enfim, eu posso escolher. Aí tem a opção de duplicados e tem os exclusivos, aqueles que não tem repetição, tá bom? Se eu clicar em duplicados, ele faz a identificação. Aí olha, por exemplo, vou mudar aqui, SP. Olha só, ficou em vermelhinho. Primeira dica para você, então vamos falando de formatação condicional, para você fazer a identificação de duplicados. Você pode fazer assim. Agora olha interessante, vou mostrar como remover o duplicado no Excel. Imagine que você tem essa coluna aqui, coluna de departamento. Vou selecionar. Aí você vai agora numa opçãozinha que a gente tem para fazer a remoção dos duplicados. Olha só, vem aqui na guia dados, aí você tem, ó, texto para colunas, você tem aqui o preenchimento relâmpago e tem um carinha chamado remover duplicatas. Achou aí? A hora que você clicar nesse botão, ele vai perguntar, ó, é essa coluna? É essa coluna. Tem cabeçalho? Tenho, tirou lá, ó, é o departamento. Vou dar ok, veja que ele encontrou quatro e removeu quatro, mantendo somente os exclusivos. Olha que bacana. Dessa forma eu consegui fazer a remoção de duplicados no Excel ou de duplicadas. Você está gostando desse vídeo? Que tal você deixar o teu joinha? Ele é muito importante. É a primeira vez que chegou no canal? Clica aqui no botãozinho de inscreva-se e também clica no sininho, porque todo dia tem dica nova. Bom, vamos continuar? Vou mostrar agora o outro exemplo prático para você entender como que você pode utilizar, por que que você pode utilizar esse tipo de recurso de remover duplicados no Excel. Vamos lá, ó. Vamos pegar outra planilhinha. Vamos fazer uma suposição que você tem uma tabela de cliente, UF, cidade, ok? E você quer criar, por exemplo, uma validação de dados baseada em UF e baseada em cidade para inserir em uma outra tabela ou T nessa tabela aqui. Como que você poderia fazer essa validação de dados? Veja que eu tenho alguns valores que se repetem, correto? Então, olha só. Vou vir aqui, ó. Vou selecionar, Ctrl-C. Vou pegar uma coluna qualquer aqui, ó. Vou jogar os dados, tudo bem? Agora eu vou aqui na opçãozinha de remover duplicatas. Olha lá, ó. Tem cabeçalho? Tem. É o F. Vou dar ok. Ó, removeu. E só tenho esses dois valores, SP e o RJ, ó. Realmente tem SP e tem aqui, ó, RJ. O mesmo seria para a cidade, ó. Se eu selecionar cidade, Ctrl-C. Vou vir aqui, ó, pegar uma outra coluna. Ctrl-V. Colei. Deixa eu ajustar aqui para ficar mais fácil você me enxergar também na tela. Vamos lá. Com essas informações que a gente tem aqui, vamos tirar um pouquinho do zoom. Pronto. Com essas informações que a gente tem aqui, o que a gente faz? Vem aqui no botãozinho. Remover duplicatas. Dou um ok. Olha lá. Não tem nenhum valor duplicado. Olha que bacana. Agora eu poderia criar uma lista de validação de dados. Então, por exemplo, esses dois valores aqui, ó. Eu vou selecionar. Vou chamar de o F. Esse daqui da cidade eu vou selecionar. Venho aqui e... Cidade. Tudo bem? Agora, por exemplo, se eu viesse aqui, ó. Vamos lá, ó. Validação de dados. E aqui, ó. Qualquer valor, colocar essa opção lista. Colocar, ó. Igual o F. Olha o que acontece dessa forma, ó. Venho para cá, ó. São Paulo e Rio de Janeiro. Passou para cá? Não. Eu teria que replicar isso para as demais aqui. E logo em seguida fazer o tratamento. Então, aqui São Paulo. Aqui, né, ó. Rio de Janeiro. Aqui é Rio de Janeiro. Não. Aqui é São Paulo. Aqui, ó. São Paulo. São Paulo. Ok? Se eu tivesse agora o lançamento de um novo cliente, vamos ver, ó. Colocar aqui, ó. Fran. Fran. Franza. Vamos colocar Fran. Ok, ó. Aí o Fran. Qual que é o seu estado dele? Ele é de São Paulo. Qual a cidade? Campinas. Pronto. Olha só. Acabei de lançar. O mesmo procedimento eu faria o quê? Para a cidade. Então, aqui, ó. O que a gente faria? A validação de dados. Então, lá. Venho lá, ó. Validação de dados. Aí você escolhe aqui a opção lista. Em seguida, você vai colocar igual cidade. Vou dar ok, ó. Quando clicar aqui, tem as cidades que ele vai armazenar para você. Bom, isso são dicas que eu estou trazendo para você. Como que você pode, por exemplo, remover as duplicatas e depois criar uma lista de validação de dados. Então, você vai fazer isso para você, por exemplo, criar essas validações, essas listas, baseadas nas tabelas que você tem que vão fornecer esses dados. Eu poderia me alongar muito mais aqui neste vídeo, mostrando mais exemplos práticos do que a gente pode fazer. Mas isso, aí já é conteúdo do curso. Você conhece o nosso curso? Aqui embaixo, na descrição, tem o link www.cursodexelonline.com Lá eu mostro como que você faz uma lista, uma dependente da outra. Por exemplo, você fez aqui o F. Como que a UF pode depender, a hora que você escolher São Paulo, lista somente as cidades de São Paulo? Eu ensino isso lá. Quer aprender? Venha conhecer o curso de Excel Online, que a gente fala um pouco mais sobre esse conteúdo. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o teu joinha, clica no botãozinho de inscreva-se, clica no sininho e deixa um comentário que ele é muito importante. Vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!